Olá meninas, me conversar com vocês hoje sobre por que ser mais feliz na menopausa. Sim, esse é um desafio que eu lanço para as mulheres com mais de 40 anos. É o momento em que nosso corpo poderá ter um desequilíbrio dos hormônios sexuais femininos. Isso acarreta alguns desconfortos físicos e mudanças emocionais. É algo natural, fisiológico e simples. No entanto, devido aos mitos existentes em nossa sociedade sobre menopausa e envelhecimento, muitas mulheres se sentem angustiadas, preocupadas e sozinhas porque esse tema não é nem comentado e nem valorizado. As mulheres preferem se esconder dele. Por isso, se prepare para esse momento com a informação atualizada e dicas para um bom estilo de vida. Isso vai fazer uma enorme diferença para quando você entrar na menopausa. O desafio é esse, viver essa fase como a melhor de sua vida, com vitalidade e saúde, se sentindo mais jovem a cada dia, com seu poder de sedução intacto, sem engordar, sem se sentir exausta e levando sua vida da forma mais agradável possível, disposta para trabalhar e cuidar de sua família, disposta para ter uma vida amorosa vibrante. Você aceita esse desafio? Então participe da minha roda de conversa, dia 27 de setembro, às 19h, em Brasília. Mais informações na descrição deste vídeo. Se você gostou, compartilhe com suas amigas. Um grande beijo, tchau!